Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo mostrando mods aqui no Minecraft E hoje galera, eu estou com um mod que, mano, podemos dizer assim, foi a minha infância, tá ligado? Muito bem galera, eu não sei vocês, mas eu adorava Hot Wheels e hoje Pipacão tem um mod, ou melhor dizendo, Adam, do Hot Wheels do Minecraft, mano Olha isso aqui, olha esse carrinho Pipacão Cara, eu estou muito feliz porque eu também era muito fã de Hot Wheels, Donatello, eu amava Hot Wheels, eu até gosto até hoje, sabia? Até hoje, mano, aquelas pistas, coisa mais maluca de todas, tá ligado? E hoje família, todos os mobs do Minecraft viraram carrinhos do Hot Wheels, exatamente, mano Isso aqui atrás de mim são, Pocão, duvido de se acertar na verdade, qual mob que é esse roxinho aqui, mano? É roxo, parece o Enderman É o Enderman, mano, galera, cada carro tem sua, olha só, se a gente vir aqui atrás, o carro do Enderman, ele está... Olha esse caminhão, cara, que irado Mano, esse caminhão é muito louco, esse aqui é do zumbi, mano, olha que louco, mano, os detalhes Olha o do Iron Golem Do Iron Golem Olha o do Creeper, o do Creeper tem uma TNT dentro do coisa, tá ligado? O do Iron Golem é de ferro, velho Não, mano, é muito louco Olha, e o do esqueleto, ele está com um arco e flecha na frente aqui, olha que cabuloso Do esqueleto parece Fórmula 1, que da hora Aham, mano, muito da hora, galera E bom, deixa muito like aí, família, se vocês gostam também de Hot Wheels E também se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo no canal, beleza? Ó, o que eu mostrei pra vocês aqui são basicamente as miniaturas, né? Agora, se a gente abrir o baú, a gente consegue ter aqui, por exemplo, os carros Olha só, Pocão Tem vários Mano, vamos... Achei que era só esses Vamos começar aqui pelo caminhãozão Nossa, olha que louco Cara, é grandão, cara Posso dirigir ele? Mano, esse daqui é o Dara aí Pocão, você quer dirigir já, moço? Eita, pega Eita Mas, que isso? Ele abre... O que que tá acontecendo, mano? Cara, eu entrei nele, sem querer Vai, dirige ele aí, moço Posso dirigir? Posso dirigir? Dá uma dirigida nele aí Cara, eu não sei como que eu... Ah, entendi Cara, mas eu... Mano, que estranho Ele abre e fecha Eu acho que ele é aqueles carros cegonhas, tá ligado? Como assim abre e fecha? Mano, é que você não tá vendo, mano Mas ele tá abrindo e fechando Eu vou colocar um pra mim ver, galera O do esqueleto, mano Ah, esse não vale, mano É mais rápido que o meu Cara, que louco, mano E olha na primeira visão, mano Não, olha a primeira visão disso daqui Eu tô olhando Olha o barulho O seu carro é bem mais rápido que o meu, mano Você é... Ah, velho Ah, eu afundei ele na água, mano Muito ruim, muito ruim Ai, mano Cara, que sensacional A gente precisa de um lugar plano pra testar, Pocão Bom, a gente já viu alguns aqui já, né Mas, mano, eu quero continuar vendo, velho Esse aqui é o caminhão de redstone monstro Cara, ele é como se fosse... Ah, é caminhão monstro, caminhão monstro Eu gosto Eita, pega Você criou dois? É, eu acho que foi dois que eu criei, mano Eita Olha que da hora, mano A primeira visão deles, família Que louco, mano Agora... Ai, meu Deus do céu Meu Deus, tem que tomar cuidado Cara, que louco, fião Nossa, tem caminhão até de redstone Agora que eu percebi, velho Deve ter muita coisa Deve, mano Porque olha só Mano, eu acho que o que mais eu curti O que mais é fazer jus, assim, velho Ah, não Esse é... É o do Enderman Olha que da hora, mano Olha só Eles colocaram até um easter egg Tipo, ter um bloco de terra De grama, na verdade, né Porque os Endermans, Pocão Eles sempre andam com um bloco na mão, né, mano E geralmente de grama É verdade Nossa, eles... Mano, eles fizeram certinho Bonitinho, velho Cara, olha por dentro Nossa, se o meu carro fosse... Você conseguiu entrar? Vamos lá, parte Aham E aí, moço, mano Dá uma olhada no meu carango Dá uma olhada no meu carango Olha aí, correndo Bora, bora Que da hora, velho Mano, que louco Na moral, família Se eu tivesse o carro do Odyssey Com certeza seria o do Enderman Olha que louco, velho Mano, seria legal se tivesse alguns poderes, né Cara, sim Ó, uma coisa que eu sei Que é ver, ó Se a gente colocar pra chover aqui, galera Ó, o RetroRamp A gente consegue ver Que saem umas partículas E até mesmo liga Olha só, liga o parabrisa dele, tá vendo? Mano, o parabrisa liga Nossa, que... Mano, que Adam legal, velho E olha só, Pacão Olha só, tá vendo? Tá saindo umas partículas, mano Quando chove É É por causa que é o Enderman, né? Aham, mano Que legal, velho Isso é muito sensacional, mano Agora eu quero ver o do Iron Golem Olha só Nossa, o do Iron Golem é nervoso também, tá? Ô, bonito Olha, é tipo um guincho Olha aqui na frente É, isso É aquela empilhadeira, né? Empilhadeira, isso Vamos ver Olha aqui, parceiro Calma aí, espera aí Nossa, olha que louco Que é por dentro do TNG Diferente Isso que eu ia falar, velho Olha o volante Que legal Caraca, família Olha que louco Peraí, peraí Será que tem como usar Alguma habilidade, mano? Não, né? É, é isso que eu tô pensando também, né? Ué, entra nesse lugar É que eu saí, mano Mas eu acho que não tem como usar a habilidade de uma não Tenta me atropelar, Pocão Vai, me atropela com ele Vai, vai Ah, foi verdade Eu achei que eu ia voar, mano Caramba Mas esse aqui é rapidão, tá? Dá pra gente postar uma corrida no final Dá, dá Com certeza dá, mano Ó, eu acho que o carro mais veloz, Pocão Vai ser o Ocelote Já, já a gente vai ver ele, né? Mas, ó Bora pro próximo carro da Roche Wheels Aqui do Minecraft Família Que é o do Creeper, mano Esse daqui deve ser explosivo Esse é muito clássico, Doni Esse é muito clássico, sabia? Esse é clássico da Roche Wheels, sim, galera? Esse é muito clássico, mano Olha o motor Mano, olha embaixo dela Tem uma TNT, Doni Que tipo assim Mano, que legal, véi É a explosão do motor, Pio É a explosão do motor Cara, que da hora, mano Que louco, véi Até agora, esse aqui pra mim é o meu favorito Sério? Esse carro aqui, é É o mais bonito Mano, é muito legal esse motorzão do lado dele Soltar fogo, véi Imagina se soltasse fogo Cara, calma aí Que tem alguns ainda que a gente não viu Por exemplo, aqui O do zumbi Não, esse do zumbi aqui é style, mano Não, é Esse aqui é bonitão Caraca Esse do zumbi E, ó É quatro lugares, família Caramba E aí, Pio Eita Olha por dentro como é que é Não, esse do zumbi é manualzão Aqui, ó Nossa, esse do zumbi é muito louco É uma peruona, né, galera? É assim que a gente chama Quando o carro é bem grandão E, mano, ele é rebaixado também E também tá com as cores do zumbi, né, véi? É, e tem um negócio de aspirar ar aqui, ó Sabia? Eu esqueci o nome É turbina? Não, é aspirar Eu esqueci o nome Mas é o negócio de se aspirar ar Que deixa o carro bem mais potente, véi Eu acho que deve ser uma turbina isso daí, Fih Ó, mas olha que loucura, mano Não, esse carro aqui Eu achei sinistro, mano Esse carro eu curti pra caramba Tá Mas e aí, Pocão Você não gostou do esqueletão também, não? Dá uma entrada nele aí pra você ver Não, é Esse aqui, pra mim Nossa, olha que louco, véi Nossa, ele faz barulho de Fórmula 1 É, ele faz barulho de Fórmula 1, mano Eu acho que eu ganho de você bem facinho, Doni O quê? Ô, Pipoca, você é braço, Fih? É, braço o quê, rapaz? Eu sou boleia Eita, peguei na neve aqui Na neve não é boa entrar, não Na neve não é boa entrar, não Na neve não é muito boa entrar, não Cara, eu acho que esse aqui é o melhor pra dirigir Porque ele fica mais visível assim, tá ligado? Ai, Doni Eu acho que... Me ajuda Meu Deus, cadê o Pipocão, véi? Eu caí na neve, eu tô atolado Você atolou seu carro? Deixa eu ir com... Peraí, não, não Não é esse aqui que eu quero, não Deixa eu ir com o do Iron Golem Pra desatolar você Cadê você, Fih? Por favor Ixi, já tô aqui embaixo, véi Nossa, eu tô vendo o Pipocão Meu Deus, cara Que no seu, rapaz Cara, como é que eu vou sair daqui? Ih, rapaz Não tem o que fazer, não, Fih Eu tô tentando empurrar Mas não sei se vai dar, não, hein, moço Ah, já tô saindo, já tô saindo Cara, tem que tomar cuidado Tem que escolher o melhor carro pra andar na neve, né? Bom, família O que eu falei pra você Tem até como arrumar Com essa ferramentinha aqui Se quebrar o carro, família Tem como arrumar também, tá? E, ó Nossa, Pipocão Você congelou até a morte, hein, Fih? Não deu certo Peraí, tô chegando Olha, galera O carro que eu acho que é mais rápido Na teoria É pra ser o mais rápido Porque o ocelote Ele é o mais rápido O mob é mais rápido, né? De correr, assim No Minecraft Então Deixa eu dar uma olhada Olha aqui, Pocão Cara, eu não sei, mano Eu acho que talvez o de esqueleto Porque o de esqueleto É realmente de Fórmula 1, tá ligado? De esqueleto Foi você, cara Você sumiu tão rápido que você tá Mano, sim Eu sumi Deixa eu ir subir aí Vai O legal é que ele sobe muito os morros, mano Olha isso É muito fácil você andar com ele, mano É fácil, né? Não tem problema Aqui, ó Trai de você, rapaz Aí, ó Olha o que eu tô aqui, ó, Donny Aqui, ó Eita, louco do Ender, hein, Fion Deixa eu ver Esse aqui, pra mim, mano É o mais brincão, eu acho É, eu acho que foi, galera A gente viu todos aqui Cara, cada um com a sua qualidade, né? E sua especificação Ô, esse caminhãozinho também Tem como colocar um dentro aqui dele? É, isso que eu pensei, né? Não, não tem, né, mano? Ó, eu tava dirigindo isso aqui De repente saiu uns negócios de dentro Não, ó, você tem que... Vai dirigindo sem parar Ai, meu Deus, eu caí, peraí Vai dirigindo sem parar, Pocão Quando você dirige sem parar Nossa, o senhor cai no buraco Aí, voltei Olha lá, quando você dirige sem parar Ele fecha, tá vendo, ó? Ah, ele fecha Ele virou tipo um caminhão baú Ai, cai de novo Nossa, mas ele é muito louco, mano Sério, é, mas esse caminhão É muito da hora, família Deixa eu ver aqui, ó Vou virar ele Ó, dá uma olhada aqui, Pocão Pera lá Meu Deus, eu tenho que saber Como que eu entro dentro dele aqui, mano Como que eu entro... Ai, peraí Como que eu entro nesse carro aqui, mano? Aí, foi Que carro? Do caminhãozão aqui, ó Se a gente vai dirigindo Ele fecha, tá vendo? Ah, cadê você? Ai, meu Deus, peraí Deu um acidente Capotei o carro Bom, mano Que da hora que é essa, Adam Galera, eu quero saber de vocês, mano Comenta aí pra mim Qual que foi O desses 10 carros Que a gente viu aqui, ó Vou colocar um Pô, a gente não vai postar É uma corridinha, não? Mano, é nada Você quer perder com qual? Vamos colocar os carros aqui, ó Você quer sortear ou quer escolher? Eu acho que escolher é melhor, né? Peraí, fião Olha o que eu tô fazendo Toma Você tá fazendo? Qual desses carros aqui Que a galera Curtiu mais, mano? Zumbi, esqueleto Heastone, Enderman Iron Golem, Creeper Ou Ocelote? Qual que foi o design Que você achou mais da hora, assim, ó Ó, de design Eu acho que Esse Ocelote aqui, ó É o melhorzinho Pra mim, o de design, galera Foi o Top 1 Enderman Top 2 Zumbi Tá ligado? Eu achei o do zumbi muito louco Pra mim, top 2 É esse aqui, ó Do esqueleto E top 3 Pra mim, galera Eu acho que é o do Iron Golem, mano Esses aí são meus top 1 Top 2 Top 3 Tá ligado? Ah Top 3 pra mim Eu vou deixar esse aqui do Creeper, véi Vai, pega um aí, pocaão Pega um que você quer aí Que eu vou de Ferrari De Fórmula 1 Doni, eu acho que Sinto muito, hein Bora ver quem que vai ganhar, família Vai Tô preparado aqui já, pocaão Bora aí? Vamos reto, vamos reto Tem um buraco aqui Calma, vem pra cá, ó Vem pra cá, aqui, ó Vamos começar daqui Eita, pega Veloz Nossa, na chuva Do 3 Do 3 Vai 1 2 3 Opa Parece que alguém saiu na frente Ai, na neve não, na neve não Ai, caramba Bora Acelera, família Acelera, família Ah, eu quero A gente atolou A gente atolou, mano Pô, calma, tá dirigindo aqui ainda Eu também tô indo, hein, rapaz Nossa senhora Nossa, já era que eu ainda lavo com o bichão Meu Deus Meu Deus do céu, família Eu acho que o carro do ocelote com certeza é o mais rápido do mod de Hot Wheels Comenta aí pra mim qual que foi o que vocês acham mais baladitosos Porque o Danizão vai terminar o vídeo por aqui Um beijão Até o próximo Valeu Falou E fui E fui